Oi, eu sou a Mirna, eu sou a Mari e eu sou a Myong, nós somos as melhores amigas, mas está faltando uma amiga. E eu sou Regina Stein, eu amo brincar de bonecas. E você, também gosta? Conhece alguém que goste? Na verdade, eu gosto de brincar de bonecas e de fazer bonecas, mas é tão difícil encontrarmos projetos em português que sejam legais, não é mesmo? E quando encontramos, eles são tão simples. E tem mais, geralmente os cursos presenciais acontecem nas grandes cidades e nem sempre a gente pode viajar só para fazer um curso, fica muito caro. E aí, o que a gente faz? Assiste aos vídeos na internet, né? Mas você já tentou fazer isso? Já encontrou aqueles projetos divididos em mil partes e ficou sem saber onde era o início, o meio e o fim? Não seria legal se existisse uma escola online que resolvesse todos esses problemas? que tivesse cursos exclusivos, de qualidade, em português e a um custo acessível? E mais, não seria legal se você pudesse aprender tudo isso em sua casa, sem sair da sua cidade? Tem uma boa notícia para você. Essa escola existe e se chama Ateliê Maria Rê. Lá você pode aprender a fazer as bonecas melhores amigas. Você terá acesso a vídeos em alta definição, com explicações claras e objetivas, passo a passo, poderá assisti-los quantas vezes quiser e poderá tirar suas dúvidas. O curso é estruturado em módulos para que você não se perca, como às vezes acontece em tutoriais online. Os vídeos e apostilas são totalmente em português e, melhor, você pode economizar até 72% em relação aos cursos presenciais. Você gostou? Então acesse o nosso site. O link está na descrição do vídeo. Nossa escola tem mais de mil alunos e alunas aprendendo e todos os nossos cursos foram avaliados com cinco estrelas. Eu, a Myong, a Mari e a Mirna esperamos por você lá. Vamos aprender a fazer essas três bonequinhas lindas?